Hoje o vídeo não acaba até o Amazonas ganhar a Libertadores. Eu vou colocar um craque por temporada até que o Amazonas consiga vencer a maior competição da América. E quem vai escolher qual craque vai ser contratado sempre será a nossa querida Roleta. Então se você gostar do vídeo, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não vai esquecer. Ajuda a gente aí a chegar nos 600 mil inscritos. E agora sim, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui com a Roleta cheia de grandes craques do futebol mundial. São os 30 melhores jogadores do FIFA 24, assim por dizer, né? Tem Neymar, Marquinhos, Haaland, Bellingham, Vini Jr. e companhia. E a gente vai girar ela pela primeira vez agora pra descobrir qual vai ser o primeiro reforço do Amazonas 321 girando... Vai dar o Odegar ou Griezmann? Vai dar o Odegar. Belo reforço, hein? Beleza? Então, meus amigos, já estamos aqui no modo carreira com o Amazonas. O Odegar já tá ali, ó, inclusive capitão do time com moral. E o nosso objetivo, então, é fazer o Amazonas vencer a Libertadores. Porém, pra quem não sabe, o Amazonas tá disputando aqui, ó, a Série B do Brasileirão. Ou seja, a gente vai ter que subir pra Série A, depois se classificar pra Libertadores. E aí sim, a partir da terceira temporada, se tudo der certo, aí a gente começa a tentar ganhar Libertadores. Mas enfim, tem um longo caminho até lá. Bora ver a primeira temporada. E enquanto vai simulando, galera, eu quero lembrar vocês que no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link desse robozinho aqui. Pra quem quiser usar os mesmos jogos e mods que eu uso aí, né? Pra PC você tem esse mesmo mod aqui do FIFA, né? Do FC24. Tem mod de PES 21 também que eu recomendo demais. E pro Play 5 e pro Play 4 tem ali PES 21 e a atualização pra ele. Dá pra você jogar com o Brasileirão no PlayStation. Vale muito a pena tá com o PES. É o que eu mais tenho recomendado atualmente. É só você ir respondendo aqui. O robozinho vai te mandando os links e explicando como funciona, fechou? Primeira temporada então, meus amigos. A primeira tentativa. Eu posso falar pra vocês que não foi muito legal não, tá? O Amazonas não venceu a Série B, não subiu e quase caiu pra Série C. Pois é, mesmo com o Odegar, 42 pontos. 15º lugar enquanto campeão aqui, ó, foi o Ceará. Nem o Santos subiu, hein, mano? Que isso, Série B maluca. Já começamos mal pra caramba. Bora ver a Copa Verde, né? Vai que quem foi campeão foi o Goiás. A gente tava na final pelo menos. E por fim, na Copa do Brasil, o campeão foi o Flamengo. O Goianiense tava lá. Enquanto o Amazonas caiu na fase 2 pro Curitiba também foi muito mal. Enfim, primeira temporada já foi pra esquecer. E o nosso Odegar fez 10 gols e 5 assistências, né? Ele foi meio que pior ali, ou mais ou menos igual. O Dentinho e o Sassá. Aí eu não tenho nem muito o que falar, né? Bora girar a roleta de novo. Pra gente ver qual vai ser o segundo reforço do Amazonas ali pra segunda temporada. A gente precisa muito. Vocês tão vendo que o time não conseguiu fazer uma campanha tão boa. E vai dar o CR7. Cristiano Ronaldo vem aí pro Amazonas. Só posso falar isso. Prontinho, já tá aqui no elenco, um ótimo veterano. Mas já tá ali com seus 39 anos, 84 de over, né? Claro que pra Série B isso aí é ótimo. Até pra Série A seria. Mas podia ter caído um cara que fosse evoluir, né? Não sei se foi a melhor solução ou não. Enfim. E o CR7 ajude a gente na segunda temporada. Segunda temporada, meus amigos. Segunda tentativa. E o Santos foi campeão. Vitória, Cuiabá e Goiás vão subir. E como vocês podem perceber, o nosso Amazonas não está ali nos times que irão subir. Pelo contrário, ele ficou em décimo segundo. Deu uma subidinha, né? Comparado com a primeira temporada. Mas campanha ainda muito ruim. Ainda mais pensando que tem CR7 e Odegar no elenco, né? Mas enfim, não deu certo. Vamos ver a Copa Verde 3-2-1. Mais uma vez chega na final e perde. E na Copa do Brasil, meus amigos. Palmeiras campeão. E o Amazonas caindo de novo na segunda fase. E dessa vez, para a Ponte Preta. E dessa vez, o Cristiano Ronaldo foi o melhor do time. E o Odegar foi o segundo melhor. Se for ver ali o número de assistências, o Odegar até participou mais de gols do que o CR7, né? Os dois foram muito bem. Mas claro, o resto do elenco é um elenco muito fraquinho, né? Ainda bem que a gente vai girar a roleta já pela terceira vez. Para ir para a terceira temporada. Olha, eu não sei que temporada que a gente vai terminar esse vídeo. Acho que esse vídeo vai ser longo, viu, mano? Girando a roleta, então, pela terceira vez. Daqui a pouco a gente vai para a terceira temporada e vai dar o Harry Kane. Não é possível. Harry Kane, cara. Mais um atacante. Mais um atacante já com uma idade avançada. A roleta não está ajudando muito, não. Beleza, galera. Então, já estamos na terceira temporada. Eu armei o time desse jeito aqui, ó. O Odegar no meio, o Cristiano Ronaldo e o Harry Kane na frente, né? Para poder usar os dois, né? Não vou deixar nenhum deles no banco, é claro. E vamos ver o que é que esse time vai conseguir, mano. Não sei, não. Terceira temporada, terceira tentativa, rapaziada. E olha só o que aconteceu. Vocês vão até estranhar. Como assim o Santos está de novo na Série B? Pois é. O jogo crashou pra caramba. Eu tive que criar o save tudo de novo, tá? Então, é como se fosse a primeira temporada. Na verdade, é a primeira temporada. Mas, claro, já é a nossa terceira tentativa, tá? Nem assim não rolou. O time não conseguiu subir por causa de dois pontinhos a menos do que ele teve ali contra o Coritiba. Fazer o quê? Nada tá dando certo. Bora ver aqui na Copa Verde. Dessa vez a gente foi campeão. Pelo menos alguma coisa melhorou. E na Copa do Brasil, vamos ver dessa vez. Quem foi campeão foi o Palmeiras. E o time foi eliminado pelo Palmeiras, o campeão. Mas foi nas oitavas de final. Deu uma leve melhorada. Mas ainda nem conseguiu subir pra primeira divisão. Quem dirá ganhar Libertadores? E olha só, dessa vez o Harry Kane foi muito bem. Cristiano Ronaldo, Odegaard, todos eles dominaram ali, né? Mas vamos lá girar a roleta de novo. Porque vem mais reforço por aí. Eu espero que seja um goleiro, um zagueiro. Não é possível, mano. Vamos ver agora. Vai dar o Neymar ou Marquinhos. Deu o Neymar. Beleza. Pelo menos não é centroavante, mano. Que vem o Neymar. Tudo pronto, então. Vamos pra nossa quarta tentativa. O Neymar tá aqui agora de meia junto com o Odegaard. Na frente, Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Não é possível que com esse ataque, esse quarteto, a gente não consiga nem subir pra primeira divisão. Eu já tô ficando maluco. Quarta temporada, meus amigos. Na verdade, quarta tentativa, né? E olha só o que aconteceu. Pois é. Corinthians tinha caído, foi campeão. Vitória, Cuiabá, Goiás. E dessa vez o Amazonas em quinto. Tá dando tudo errado, mano. Os caras não tão conseguindo nem subir pra primeira divisão. Quem dirá ganhar Libertadores, né? Que vai ser muito mais difícil. Mas eu não vou desistir. Vamos pra mais uma temporada. Vou até acelerar, tá? Não vou mostrar mais nada. Bora mostrar aqui, ó. Roleta, quem é que vai ser o próximo reforço. E vai ser o Debur... Cara, só tá dando o jogador com 30 anos pra cima, véi. Que isso? Mas tudo bem. Não vou nem reclamar. Bora lá. Quinta tentativa, meus amigos. E finalmente... O Amazonas sobe pra Série A. Finalmente. 75 pontos. Brigou pelo título, né? Ficou só a dois pontos ali de ser campeão. Ufa! Obrigado pra você que acreditou junto comigo, ó. Que não saiu do vídeo, não. Vai continuar até ver o Amazonas campeão igual eu vou fazer aqui, tá? Leve horas, mano. Quantas horas for levar, eu vou ficar aqui até o Amazonas ganhar uma Liberta, tá? E a gente cumpriu o primeiro passo. Vai pro Brasileirão Série A. Na Copa Verde, dessa vez, foi campeão. De novo, né? E na Copa do Brasil, Flamengo foi campeão. Seria bom a gente ser campeão da Copa do Brasil, né? Já ia direto pra Liberta, mas não deu. Fomos eliminados, dessa vez, nas quartas para o Flamengo. Mais uma vez, foi eliminado ali pelo campeão. Tudo bem. O único ponto, né? Que o Harry Kane já tá 86, fez 24 gols. Foi muito bem. O Cristiano Ronaldo fez 20, já tá 80, 41 anos. O Odegaia já tá 92. Esse foi o único mais novo que veio pro time, né? E eu me surpreendi com isso aqui. O Alvarinho com 9 gols. Não sei por que zagueirão. O De Bruyne fez 9, já tá 84 só. Já caiu muito. Esse é o problema, né? O Neymar também já tá com 34 anos, 79 de overall. Eu quero que venha na roleta alguém mais jovem, mano. Não é possível. Vamos pra essa roleta super importante, então. Por favor, um cara jovem, um Vini Júnior, um Mbappé. Tá, não foi. Mas foi o Ronald Araújo. Já melhora legal essa defesa, hein? Então, zagueirão Ronald Araújo já tá aqui no time. O Odegaia tá muito bom. De resto, vocês já conhecem aí, né? Vocês estão vendo a formação. Sexta temporada já, mano. Vamos ver o que é que vai acontecer. E bora pra sexta temporada ou sexta tentativa, meus amigos. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, tá? Eu tive que começar o save de novo. Pois é. O jogo tá crashando demais. Pra quem não sabe o que é o jogo crashar, é você tá jogando e do nada o jogo fecha. E você tem que abrir de novo. Tudo que você fez, você perde. Mesmo assim, a gente tá aqui, ó, tentando. E olha o que o Amazonas conseguiu. Quarto lugar, 60 pontos. Vai jogar a Libertadores. Pela primeira vez no vídeo, a gente vai ver o nosso Amazonas disputando o objetivo daqui do vídeo, né? Que é ganhar uma liberta. Mais incrível foi ver o Palmeiras ali com só uma derrota. Quase ganhou o Brasileirão invicto. Bateu recorde de pontos e tudo, né? 97 em 38 jogos. Aí, beleza. Nosso Amazonas foi muito bem. Eu ter recomeçado o save ajudou o Amazonas, né? Porque aí o overall do Cristiano Ronaldo ainda é o alto. O Neymar tá com o overall alto. O De Bruyne também. Enfim, até que ajuda isso aí. Não vou nem reclamar. Já na Copa Verde, ó, o Amazonas ganhou de novo. E na Copa do Brasil, 3-2-1, o Amazonas não tava na final. Fluminense campeão. E dessa vez o Amazonas passou vergonha. Caiu pro Brasil de pelotas na primeira fase, mano. Que isso. E nós tivemos o Harry Kane marcando 24 gols. De Bruyne, 15, Neymar fez 14, CR7 fez 14. Como eu falei, né? Eles terem voltado a idade ali, né? Eu ter recomeçado o save ajudou. Já que eles continuam ali um pouquinho mais novos. Com o overall mais alto. Então, beleza. Agora é hora de girar a roleta. A roleta é muito importante. Porque vai ser a primeira vez que o Amazonas vai jogar a Liberta. Vamos ver quem é que vai vir reforçar o time. Vai dar o Rodri. Olha, mano. Podia dar o Cortuá, viu? Um bom goleiro faz mais diferença. Mas tudo bem. Não vou reclamar do Rodri, não. Tudo pronto, então, para a nossa sétima tentativa. O Rodri está por aqui. De Bruyne. Do meio para frente o time já é uma máquina, né? Uma pena que os jogadores vão caindo o overall. Porque veio os jogadores ali um pouco mais velhos. Mas tudo bem. Tem um Araújo por aqui. Vamos ver se esse time consegue ganhar a Libertadores de primeira. Eu acho muito difícil. E na nossa sétima tentativa, meus amigos. O Galo foi campeão. E a gente não vê o Amazonas no G8. Não vai jogar a Liberta. Pelo menos por enquanto, né? E a gente vê aqui, ó. O Amazonas ficou em décimo lugar dessa vez. Já foi bem pior, né? Na Copa Verde, o time foi campeão de novo. Na Copa do Brasil, o time foi campeão. Olha só. Vai jogar uma Liberta de novo. Ainda bem, cara. Eu já estava triste. Ganhou em cima do Galo 4x2 na final. Estaremos em mais uma Libertadores. Ainda bem, cara. Estou feliz agora, hein? Mas o vídeo pode acabar, né? Pode ser que nem joga essa Libertadores aí. Se o time já foi campeão aqui agora. Vamos lá. Fase de grupos, o Amazonas passou em segundo. Nas oitavas de final, eliminou o Flamengo. Olha só. Foi com moral para as quartas de final. Só que aí tomou 7x5 do Barcelona de Guayaquil. E foi eliminado. Caímos nas quartas de final, mas já foi uma campanha legal. Ou seja, vai ter sim mais uma temporada. Mais uma tentativa. Vamos lá para a roleta para ver o oitavo jogador que vai aqui, ó. Entrar no time do Amazonas. Podia ser um goleiro, mano. E vai ser, vamos, corto A. Da outra vez não veio, dessa vez veio. Goleirão vem para o Amazonas. Chegou o nosso goleirão, então. O time já tem, ó. Praticamente só os jogadores que a gente colocou, né? O Amazonas tem o Ezequiel, o Alvarinho e o Guilherme Xavier. Somente os três. Bora ver então o que é que vai acontecer na oitava tentativa. Vamos então para a oitava tentativa. Meus amigos, eu acho que é oitavo. Já estou até perdido, mano. Olha só, o Amazonas fez ali um bom campeonato brasileiro. O Série A ficou em terceiro. Se tudo der errado, vai jogar a Liberta de novo, né? Pelo menos o Flamengo foi campeão. Na Copa Verde, o time foi campeão de novo. Já perdi a conta de quantos ganhou também. Já na Copa do Brasil, 3, 2, 1. Não fomos campeões. Foi o Flamengo. O Fla-flu ali, que isso. E o Amazonas caiu para o Fortaleza nas oitavas de final. 8 a 7 nos pênaltis. Que isso, hein, mano? E vamos ao que interessa. Libertadores. Fase de grupos, o Amazonas passou em primeiro muito bem. Foi para as oitavas de final, ó. Despachou o Serro Porteio, 5 a 2. Baita campanha. Quartas de final, eliminou o Racing da Argentina. 4 a 3, foi duro. Na semifinal, 4 a 1 contra o Palmeiras, hein? Que isso, que moral. Vamos para a grande final pela primeira vez, véi. Será? Do outro lado ali, ó. River ganhou do Boca. Rufem os tambores. Será que o Amazonas vai ser o grande campeão? 3, 2, 1. E é campeão! 1 a 0 contra o River Plate, finalmente! Eu nem sei quantas temporadas foram. Acho que foram umas 8 mesmo. Amazonas campeão da Libertadores. E vai jogar então, galera, o nosso famoso aqui, ó. Intercontinental de clubes. Claro, eu vou mostrar, tá? Detalhe que nessa temporada aqui, ó. O Harry Kane com 33 anos, 32 gols, 9 assistências. Bodegar 28 e 13. O Neymar foi bem, 16 gols. De Bruyne, 14 gols e 10 assistências. Cristiano Ronaldo também foi bem. Tudo deu certo e claro, né? Eu falei pra vocês, o Courtois ia ajudar demais. Um goleiro bom faz toda a diferença aqui no jogo. E vamos então pro Intercontinental. Primeiro jogo aqui, ó. Foi contra o New York City. 2 a 0 pro Amazonas. Vai pra semifinal contra o Al-It-Had. Mete 3 a 0. E a final foi contra o Bar de Munique, tá? Eu já vi. Vai ser um jogão. Então, rufem os tambores. Amazonas e Bar de Munique. 3 a 2. E o Amazonas é campeão do Intercontinental. Campeão Mundial. Até outro dia era considerado campeão mundial. Então, eu vou falar, mano. Amazonas campeão mundial. Uau. Vence a Liberta e vence também o Intercontinental. 3 a 2. Aí, olha só. O Rodri do lado da taça do Intercontinental. O Amazonas finalmente, depois de 8 tentativas, conseguiu o objetivo aqui do vídeo. Se você curtiu, mano, deixa o seu like. Foi difícil de fazer. Se inscreve no canal também. Ajuda a gente a bater os 600 mil inscritos. E aproveita que agora eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra você assistir. Corre lá, meu amigo. Valeu, muito obrigado. E até a próxima.